Água que nasce na fonte serena do mundo e que abre o profundo grotão Água que faz de inocente riacho e deságua na corrente do ribeirão Águas escuras dos rios que levam a fertilidade ao sertão Águas que banham aldeias e matam a sede da população Águas que caem das pedras do véu, das cascadas, ronco de trovão E depois dormem tranquilas no leito dos lagos No leito dos lagos Água que o sol evapora pro céu Vai embora, vira nuvens de algodão Gotas de água da chuva Alegre arco-íris sobre a plantação Gotas de água da chuva tão tristes são lágrimas na inundação Águas que movem o rio Oди, atéiyorum Obed, odo-do-do-do-do-do-do-do-do-do. Obed, o governo seja claro! Obed, o�äng sejaridges mesmo BeliD snapado para sua clique Obed Eu a cantificada